Aqui tem voz e vez, a gente melhora a nossa rua, a gente melhora o nosso bairro, a gente melhora a nossa cidade. É assim que a gente constrói tudo de melhor, né? O pessoal fica falando, ah, tem que fazer tal... Não, o que melhora a cidade, o país, somos nós. Eu não acredito nessa história de super-herói. Super-herói, pra mim, é só por diversão, pra assistir no cinema. Eu sou da época que eu lia quadrinhos. Já leu quadrinhos? Ana, Escolástica. Super-herói? Marvel. Já leu Homem-Aranha? Homem de Ferro? Nunca leu? Pega o microfone, nunca leu. Tiago, já leu? Eu gostava de ler Gibi. Gibi? Gibi. Gibi da Mônica, da Cebolinha, eu gostava de ler. Sim, então, mas tinha também de super-heróis. Tiago, você não lia de super-heróis, Tiago? Os Marvels? Eu lia, eu lia. Qual que você lia, então? Fale pra mim, detalhe. Eu gostava de um motoqueiro fantasma. Motoqueiro fantasma, quadrinhos. Quadrinhos. Que legal. Que legal. Motoqueiro fantasma em quadrinhos. Que legal, Tiago. Foi o primeiro Gibi que eu ganhei, foi o motoqueiro fantasma. O primeiro que você ganhou? Foi. Uia, rapaz. Antes disso, era só a turma da Mônica também. Só a turma da Mônica. Daí você ganhou o motoqueiro fantasma em quadrinhos. É. Aí você apaixonou. Capitão América. Homem-Aranha você não via. Não, não, não. Motoqueiro fantasma em quadrinhos. Eu ganhei. É, foi o meu primeiro. Muito bem. Vamos achar aqui e vamos mostrar pra todo mundo ver. Vamos lá pra reclamação da população. Pode soltar. Pois não, pode falar. O que tá acontecendo? Ó, Neto, Piracicaba agora. É, tem uma moradora aqui no bairro. Tá daqui com o posto de gasolina de São Jorge, sabe? Tá relatando. Tem uns três meses ela tá falando, ó. Eu ligo direto lá, meu vizinho. Aí, Neto, eu queria uma força pra ajudar ela, tá? Dona Marilene, só tem razão, tá aí a calçada. Já comprometida, já, né? Afundou. Aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver? Para a imagem. Isso, legal. Obrigado, Lucas. Ó. Aninha, pega o microfone rapidamente aí. Ó, tá vendo? Essa imagem dessa calçada, ela é cúncova ou ela é... Convexa. Convexa. Aninha, pois não. Cúncova ou convexa? Cúncova. Muito bem. Convexa, como? Viu? Rádio e TV, como te ajudou? Porque tinha lente, você vai falar que não tem nada a ver. Tem a ver. A lente, né? A lente da câmera é o quê, Ana? Ó o Bruno ajudando ela. Ó o movimento dela. É o quê, Ana? Tá em xixua. É o quê? Isso, Ana! Olha! Não faltou uma aula do professor Botão. Não. Entendeu o Botão? Acho que nem conheceu ela, né? Ih, ela é a aula do Botão? Você ia na aula do professor Botão? Cúncova. Ela ainda tá... Ela ainda tá ali ainda. Ela vai dormir assim hoje. Ó, afundou a calçada, Ana. Tá em xixua, né, Ana? Tá em xixua. É legal tá em xixua. Eu queria uma professora de tá em xixua pra fazer aqui. Quinze minutos de tá em xixua. Nossa, é legal mesmo. Seria muito bom. Não é? Adorei. Ó, afundou a calçada. Embaixo tá oco. Embaixo tá oco, que nem um coco oco. Ó lá, que nem um coco oco. Vai afundar tudo. Agora, tem que consertar, né, minha amiga? Bairro São Jorge. Alô, Semai. Entramos em contato com o Semai, correto, Maria? Sim, Neto. Eles disseram que vão encaminhar uma equipe aí no local, sim. Viu, Marinês? É amiga da Marinês, né, que pediu pra ela gravar. No bairro São Jorge, e como ela disse, né, tá há mais de três meses vazando ali. Ela fica preocupada também, porque pode dar uma infiltração e ir pra residência, né? Claro, claro. Então, sim, se não for essa semana aqui, que é uma semana um pouquinho mais curta, até semana que vem, uma equipe estará aí no local, viu, Marinês? Pra resolver esse vazamento. Vai avisando a gente. Então, tá bom. Você vai conversando com a gente, tem que resolver, nos avise, tá bom? Videoreclamação.